E para organizar também essa iniciativa de ter uma discussão com relação a esses aspectos sindicais e fortalecer essa categoria que está se constituindo, entretanto, historicamente. Então, é para organizar todos que se envolveram nessa iniciativa e a ter essa oportunidade de participar de... A minha fala vai ser sobre a área onde eu tenho mais atuado, principalmente, que é a Universidade. Então, vou trazer algumas considerações sobre aspectos legais dessa atuação do estudador de universidade e alguns aspectos técnicos da interpretação previdente, né? Então, em todos os livros, algumas questões, são muitas questões, né, que a gente tem que ver o lado. Mas algumas centrais, assim, eu sinto importantes aproveitar para compartilhar com vocês. Então, hoje eu vou falar sobre, né? A minha experiência na UFSC, que iniciou em 2009 até 2013, agora é, né? Terceito esses quase 30 mil anos. Coincidiu também com o surgimento do curso de direitos das livras presencial, lá. Eu também, eu comecei em 2009 para atuar no curso presencial. Então, com relação aos aspectos legais, eu vou discutir rapidamente a questão da dinâmica da contratação do ITEPT, no serviço público, no caso do Banco Federal. A gente sabe que estadual e municipal são diferentes, por causa das legislações, etc. Então, eu vou tratar sobre essa questão da contratação do nível federal. Então, um pouquinho da legislação, né? E como que isso tem afetado a legislação atual, como isso tem afetado o processo de contratação de direitos da universidade. Talvez alguns de vocês já saibam dessa polêmica, né? A contratação do nível médio, sobre o nível federal da universidade. Então, eu vou trazer muitas informações sobre isso. E, segundo aspectos técnicos, eu vou falar um pouquinho de diferentes contextos inclusivos, né? Na universidade, nós temos a, mais claramente, um contexto de inclusão, né? Seja, como eu vou falar, um contexto, por exemplo, da polêmicação, onde o surto está inserido, de maneira geral, onde os surto estão inseridos em uma classe de equipe, de uma pessoa, de um ambiente, etc. Em alguns casos, vários outros, como tem crescido muito, a gente tem uma conclusão, ao contrário, para eu comentar um pouquinho. Falar um pouco dessa questão da interpretação desses contextos. E, rapidamente, também, um pouquinho de um tema que eu acho interessante para compartilhar, sobre o aspecto não verbal das interpretações. Então, rapidamente, sobre a questão da dinâmica das contratações, eu coloquei umas imagens, aqui, de uma manifestação que teve em 2013, lá na UFSC, pela exigência de novos interpites, né? Por exemplo, no ano passado, nós já tiveram vários problemas com alguns surtos da pós-graduação que não tinham intérpretes, senão podiam cursar certas disciplinas, né? Então, mesmo que temos uma equipe de intérpretes, na universidade, nós temos sete intérpretes objetivos, né? Servidores concursados, e temos alguns intérpretes contratados, ou terceirizados. E, mesmo com essa equipe, como a demanda tem crescido rapidamente, né? Novos alunos ingressando, novas profissões de surdos ingressando, a demanda da interpretação tem crescido constantemente, né? E é difícil a universidade acompanhar esse ritmo. O que a gente tem percebido é que, não em, pelo menos no nível público, o que acontece é que primeiro surge a demanda, depois o poder público vai correr atrás para resolver como lidar com aquilo. E, para nós, esse é um problema sério, né? Então, no mundo em relação às consequências é isso. Vários alunos queriam fazer uma lei de iniciativas no time, no time, no time, no time de guerra, né? Então, a UFSC é uma referência nacional, é. Mas, mesmo assim, a gente tem essa necessidade constante de mobilização, de pressão política para que possa contratar a UFSC, para atender a demanda que a gente tem atualmente. E a demanda é interessante, né? Cada semestre, diversas novas pessoas, alunos, concursos, profissões também crescendo rapidamente. Um problema que a gente percebeu no nível público da universidade é esse. Sempre, a demanda é de que primeiro, é difícil o setor público, por questões de recursos, né, carência de recursos, morosidade, a burocracia das concordações, tudo acontece diretamente. Então, primeiro, nós temos uma situação séria para atender e, aos poucos, a universidade vai, relativamente, crescendo a infraestrutura que a gente necessita. Esse é um problema, né, de como que a gente poderia planejar, com antecedência, a frente, né, para olhar mais a longo prazo, para que você pudesse estruturar os espaços antes que a demanda apareceu. Aí, por exemplo, em relação à minimidade da lei, da legislação hoje, e aqui a gente vai, é, entra nessa questão da contratação do INDEPT na universidade federal, né, nas instituições federais. Em 2009, quando eu entrei lá, abriu o primeiro concurso para INDEPT. que esse concurso abriu, exigindo um nível médio, né. Então, na ocasião, eu estava na coordenação do curso, de letras e libras, e eu participei diretamente desse diálogo com a regolia, né, com a senhora de ministro artigo da UFSC, sobre a necessidade que a gente tinha que ter a ciência do superior, né. Então, teve toda uma argumentação que, em uma ocasião, foi bem-sucedida, porque em 2009, e depois em 2011, os dois concursos que nós tivemos de INDEPT, nós efetivamente conseguimos mudar o concurso de nível médio para nível superior, né. Este ano, a gente já está experimentando um retrocesso, porque entre uma nova retoria, o diálogo, como vocês devem saber, né, o diálogo na política é assim, no quanto da emergência a uma gestão, você pode ter realizado, bom, aí entre uma nova gestão, toda a turma, né, entre toda uma nova gestão. Infelizmente, este ano, abriu um concurso para a economia, a própria universidade, né. Vou trazer todos os interesses da área, muitas demandas de condições de adultos, mesmo assim, a reitoria não abriu um bom, inclusive, não era legal, legal, porque nós tivemos de legislação abriu um nível superior, e nós tivemos como foi realizado agora, com impacto para a economia de nível médio. Então, só para introduzir, quais são as principais questões que geram essa polêmica, né. Então, com base na lei de 2002, a gente pode defender o estatuto linguístico da língua de cenário de igualdade com as línguas orais, né. Então, com base nesse estatuto, por exemplo, a gente argumentou que, na descrição dos cargos, do tradutor indépte, seja de nível superior, seja de nível médio, sempre que se refere a língua de Roma, não há por que você restringir isso as línguas orais e não as línguas de cenário. Então, um dos aspectos, um dos amparos que a gente tem de legal, a gente busca o respaldo do estado linguístico da gente, mas é de 2022, né. O decreto 2.26, no artigo 19, no inciso 1, explicitamente fala que, nos 10 anos que se segue o decreto, os intérpretes têm que, caso não haja a formação ainda adequada, né, os intérpretes têm que ser contratados, primeiro, em nível superior, e como uma segunda opção de nível médio. Então, principalmente, com base nesse artigo do decreto 19, que a gente conseguiu mudar os concursos de 2009, 2011, 2010 e 2011, provocaram de um título superior. Aí, tem também um problema de unidade legal, né. Por um lado, o decreto 5.26 estimula já a prioridade de formação do intérprete em nível superior, para todas as instituições federais. Por outro lado, a lei, 12.319, que regulamentou a função do intérprete, retorou o artigo 3º que determina a formação dos intérpretes em nível superior. Então, já tem essas afinidades, da gestação atual, que já traz um certo problema, se tiver uma pergunta política da gestão, eles podem falar, tudo bem, se retornar a gestão um pouco mais fechada, para esse diálogo, como foi o caso da atual gestão, eles já podem começar, ah, não, aqui não existe nenhuma referência da gestão superior, né, isso prejudica a esse processo, justamente. E talvez o que seja de menos conhecimento, né, desse grupo daqui, é essa lei, 11.091, que aí é especificamente destinada ao serviço público federal. E essa lei, ela define os cargos federais, qualquer pessoa que vai atuar em uma instituição federal de ensino, ela só pode ingressar dentro de um cargo que foi previsto na lei. Agora, isso que não pode contratar, por exemplo, um guia-intérprete, hoje a gente não tem um cargo que tem conta dessa função. Então, para a contratação de guia-intérprete na universidade, tiveram dois anos de debate, de diálogo, de modificações, até eles fazerem uma personalização do serviço. Então, um problema da contratação na universidade é esse, um cargo especificado em lei, e na lei, 11.091, de 2005, ela faz uma referência à lei 7.896, de 87, que é antiga. E nessa lei, o cargo federal se chama, tradutor em déficit de linguagem e sinais, e exige nível médio de informação dentro desse cargo. Eu sei que a universidade abriu um curso com esse nível médio, era com base nesse cargo. E o que nós, como nós conseguimos mudar isso? porque existe um outro cargo que eu tenho que saber que eu tenho que se chama tradutor em déficit. Olha isso. E é um cargo de nível superior que envolve a interpretação de línguas, sem especificar quais línguas. Então, eu fui com base nesse outro cargo, de tradutor em déficit, nós conseguimos mudar os dois concursos anteriores, graças a isso, que a gente tem um grupo de sete servidores que foram contratados por um nível superior. Agora, infelizmente, é uma hora de correr, deu esse passo para trás, e insistiu que a única forma de contratar seria por meio desse cargo. Então, isso seria um dos aspectos legais. Em termos de aspectos técnicos, de interpretação, são vários temas que surgem ali na nossa experiência cotidiana, trabalhando em vários contextos de graduação, de aprendidação, muitas questões têm surgido, e eu tenho aprendido muito com essa experiência lá. Então, por exemplo, eu falo de inclusão aqui, porque na universidade principalmente, o contexto de interpretação é um contexto de inclusão, não é uma coisa como a gente pensa na escola de surdos, na escola de reuniões de surdos. Mas essa evolução da universidade, ela tem características diferentes. Por um lado, como eu falei, a polícia, você tem, por exemplo, a participação da voz da graduação, onde na grande maioria das aulas, você tem um profissional ouvinte, ao português, e a grande maioria dos alunos também ouvintes, e ao outro, um profissional ou mais, a local dos surdos, o contexto mais distrito de inclusão que a gente conhece. Mas nós temos também outros contextos em que, para mim, há uma inclusão às abertas. Por exemplo, o curso de letras livres, presidencial. Atualmente, o curso não exige que a missão seja suficiente em livras, para ingressar no curso. Por quê? Porque a demanda em Santa Catarina é muito menor, no exemplo, em São Paulo. Então, o curso foi aberto e por dois anos existia essa exigência de conhecimento da livras. Mas, como hoje em dia, mesmo aonde não tem mais aquela nova de corte, todas as vagas que estão disponíveis no curso precisam ser preenchidas e começaram a passar alguns que não saiam vidras. Sendo que o curso não tinha muitos que não recebiam e que não saiam vidras. é mais ou menos o contrário da situação de surda. O que a gente chegava e não sabia vidras. E o que a gente fazia? Quando a gente sai do curso, nos primeiros anos, tivemos uma evasão muito grande até o golejado decidir que o curso deveria abrir para permitir que pessoas que não saiam vidras também pudessem se atuar. Então, o livro das levas hoje em dia é um curso de inclusão às avessas, porque a língua de instrução, a língua de mediação da sala de aula é a língua. Mas você tem uma função na língua que são ouvintes que não sabem língua. Então, você tem um intérprete que está interpretando não o costume mas o ouvinte. Mas o mesmo é o contrário que a gente precisou ao contrário. Que eu acho fantástico. Eu acho que a parte da introdução tinha que ser esse. A língua de instrução sem uma língua você pode ter passas mistas. Nada impede que você tenha um víngua trabalhando com os estudos. Então, nesses diferentes contextos várias questões têm surgido. Por exemplo, vou citar um trabalho da Arquíde Miguel Silva de 2013 que acabou de definir um mestrado sobre a orientação do professor Marcos Weininger lá da área de produção e há um dos trabalhos mais interessantes dentro dessa discussão que a gente está abordando eu coloquei esse tema aqui da Bolha Surda porque ela estudou o Surda na pós-graduação às vezes a gente pode pensar você está lá na UFSC que é o ambiente deles ali tem uma equipe de professores surda e alunos surda então ali deve funcionar a inclusão mas mesmo assim ela firmou as aulas a interação entre o aluno de um lado com o intérprete de outro e o professor e o cara descobriu aqui é como se o aluno e o intérprete constituíssem uma bolha na sala de aula o aluno perguntando o intérprete o intérprete responde para o aluno as aulas porque as vezes a gente se sente como se a gente livre de vir o professor já avançou na matéria ele vai perguntar a aula do professor que é muito computada toda a tecnologia é voltada aos alunos ouvintes e também as vezes o professor está dando exemplos ah, vamos para um exemplo aí eu falo que é frase do português o intérprete vai interpretar a frase do português e o aluno vai analisar a frase enquanto os ouvintes vão acompanhando a aula do ritmo e a interpretação fica sempre um passo para trás então o que essa pesquisa mostra é que realmente mesmo nesse contexto de interpretação de um local onde os professores conscientes do aluno surdo está presente ali existe já um processo presente de inclusão mesmo assim existe uma interação forte que está acontecendo entre os estudos com o intérprete e não passa para o professor não passa para os outros alunos então o isolamento social ainda continua uma possibilidade física talvez o que acontece na grande maioria dos contextos de inclusão regulada pelo Brasil mas até mesmo lá com alunos mais amadurecidos na fase da atuação no local a gente tem muita ênfase na vida mesmo em ciências essas questões estão presentes e a gente coloca esses desafios como superar isso uma das coisas que essa pesquisa traz que para mim é uma grande contribuição no meu entendimento do processo de representação por exemplo é que eu queria ter incorporado aqui mas eu não fiz por um discurso por exemplo lá uma das coisas que essa pesquisa aponta é que um dos problemas dessa falta de vínculo entre o surdo e o presidente da sala de aula do professor é que eles estão ali criando a ideia que eu tinha um professor para aqui então as vezes os senhores fazem isso porque a gente precisa ter um feedback a ver a especialidade de quem está falando até eu poderia fazer agora o dia que foi feito isso desde o início sair do caminho e ligar no processo do ente porque é exatamente isso que essa pesquisa mostra por exemplo um dos aspectos importantes posicionamento do ente na sala de aula muitas vezes o ente está em um lugar para a próxima dos estudos e o professor está lá do outro lado então é muito difícil o assunto criar um vínculo o contato visual olhar as notas de olhar e a impressão e a emoção que a pessoa está falando é uma espécie de autocomunicação e eles percebem que é muito comum esse processo que a gente está fazendo aqui o professor está lá de um lado o ente está lá de um outro e o estudos é deve ter esse vínculo de montar o olho no olho e se tiver próximo ele pode desviar a gente sentir mais a presença de professores A professora cria o seu católogo, o professor está falando para os ouvintes, e isso ajuda a tirar esse laço social que precisa se estabelecer com o professor e o aluno. Uma contribuição bem interessante que já foi feita lá no começo da apósia. Aí, por exemplo, no começo da graduação, eu sempre fui iniciado, porque eu comecei a falar lá, aí agora eu me lembrei sempre me reeducar, porque a gente tem esses hábitos de como a gente age nessa área, o que a gente faz, e realmente a gente precisa reflexar, sentir o que a gente precisa fazer para requebrar os processos de graduação e de graduação. Aí, no contexto das vidas, por exemplo, os desafios também, né? Eu falei do posicionamento dos inquéritos, os tipos e níveis de interação, como o nível de interação que o aluno tem com o professor, né? E com os outros alunos. Se o aluno surdo só dirige intervenções ao império ou alguém dele surdo, isso revela um pouco que ele está excluído socialmente dentro do meio. Agora, na graduação dos inquéritos, que é aquela situação ao contrário, dentro das novas avanças que eu falei, né? Surgem muitas dúvidas, por exemplo, do que aquilo é grande, né? É muito difícil você estruturar de uma forma ou um inquérito em um lugar em que seja louco no mundo. Está sempre assim, pera um pouquinho, não, vem para cá, toma, manda para lá. É, como é que na experiência a gente tem sentido de uma olhada muito intensa, né? Porque, se tiver um intérprete, considerando esse aspecto, por exemplo, do contato visual, né? No caso dos ouvintes, é fácil sentir a mão de mim, mas eles estão ouvindo o intérprete e olhando o professor, né? Então, eles não peguem o contato com o professor. Mas, no caso dos fundos, essa dinâmica do contato visual coloca desafios muito grandes para a gente. E, na aula da graduação, teve muitos momentos já em que a gente diz, não, para a aula. Ah, pode vir para cá. O intérprete é o seu síndrome. Não pode pensar assim, qual é o lugar do intérprete? É lá, é lá, é lá. Eu acho que o intérprete, ele se adequa a dinâmica, ele dá em que tipo de instituição que ele dá. Às vezes, ele precisa se mover para a próxima professora, às vezes, ele está sentado. Eu acho que a gente não vai considerar a nossa possibilidade, né? De como estruturar o espaço de educação para que seja bem feito. E, com relação aqui à interpretação, no momento da vida nós temos dois alunos com o Ceguera. E, tem sido também uma experiência, é muito novo. Lá, é na área federal, mas não existem pessoas com essa formação aqui de educação, né? Então, aos poucos, nós estamos construindo esse conhecimento lá. E, também, tem que ser bom isso na sala de aula, né? Por exemplo, já tem várias situações. Os alunos ficavam indignados, porque o intérprete não estava entendendo alguma coisa que o professor estava falando. E, começava a achar que surgia uma... Não, isso é porque não tem que entender. Isso é porque eles têm críticas, né? E, porque eles não conheciam o trabalho do intérprete. E, naquela situação, o aluno tem um resíduo visual, e, em alguns momentos, ele prefere diretamente, ele consegue ficar próximo, aí ele dispensa a interpretação, né? Então, a característica da interpretação, a característica do intérprete, né? Não tem nuances de diferentes formas de prática, e a gente tem atendido isso gradualmente, né? Aos poucos, pela experiência prática mesmo. Então, para encerrar, eu vou falar de um aspecto mais técnico linguístico, rapidamente também, né? Que eu acho que é importante. Qual que é o contexto dessa discussão? Por exemplo, em reuniões de trabalho entre professores surdos e professores adultos, que nós temos reuniões do departamento, do colegiado, etc. Já surgiu algumas vezes a questão de como, por exemplo, o professor surdo falar de uma maneira agressiva que é o intérprete idealizado com aquela fala, né? É uma gestão de descrição. E aí, será que o intérprete deve fazer esse ajuste, né? No contexto, ou não? É o próprio professor que tem que saber modernizar a fala dele, né? Isso é uma questão que eu considero em aberto, né? Um parte que fala sobre essa discussão sobre a dimensão não-verbal. A dimensão não-verbal é bom para vocês, né? É a expressão, a atividade, a emoção, o modo como você se coloca, assim, ou a minha fala tá falando em alto, tá um pouco embaixo, né? Quando eu mostro a agressividade, por exemplo, eu mostro que é um módulo não-verbal. Não são os sinais, exatamente, que eu faço com a forma que vão te mostrar, mas como, como eu mostro a todos os sinais, vai dizer se você está sendo agressivo, se você está sendo educado, se você quer fazer uma... ou reprimir alguma coisa que você considera errado, se você está dando um conselho, né? Então, o problema que a gente tem, que eu acho que exige muitos anos de pesquisa, o que a gente quer dizer melhor, é justamente essa dimensão não-verbal, né? Da... da comunicação. Seja na educação de sinais, seja na educação. Queridos sinais, como é visual, são super expressivos. E a emoção no canal visual é muito mais intensa do que a... ou ouvinte, a expressão da... da... da entidade do canal visual dos ouvintes, né? O ouvinte explicou um pouco a informação não-verbal entre as modulações da voz e a expressão visual, ou facial, ou árvore, né? E naqueles sinais, não tem a voz, então, tudo na... na especificidade visual, na visualidade, né? E aí, será que tem diferenças entre os sinais e os donários? Nesse aspecto de ponto verbal, né? Quer dizer, será que aquela professora, quando foi discutida essa questão, era uma professora que supostamente teria sido muito... é... agressiva nas comparações dela, e o intérprete suavizou, né? É esse que foi uma discussão que surgiu. Mas será que, realmente, ele suavizou, era que, então, adequou aquela forma de falar, não é de dois sinais, e adequou aquilo a uma forma de se falar num contexto de cultura de ouvintes, de... de relação entre ouvintes, né? Então, a gente já sabe muito um pouco sobre isso. Na verdade, a gente tem que estudar mais essa definição moderna da linguagem, né? Em geral, ela é relegada no segundo plano. Por quê? Porque a escrita, em cima, uma principal tecnologia que a gente espera, na escrita, o que ela te mostra, é só os elementos verbais, basicamente, da linguagem. As palavras. E as palavras voltadas em casas. E essa parte não verbal, a escrita, é muito forte, né? Tem ali um pouco mais de outras coisinhas, mas ela é muito forte. Então, como a intencionalidade da pessoa, ela está muito associada ao nome verbal. É pelo nome verbal que você tem, o que ela quer dizer? Ela está me fazendo um conceito? Ela está me fazendo uma sugestão? Ou ela está me dando uma bronca? O que mostra isso? Não são exatamente palavras. É muito mais a rotação da voz, que ela está dando nos horários, ou essa... não é significação ancial, o que ele tem que impor, no caso das duas sinais. Então, isso é um aspecto que eu considero, também, bem importante, que não tem que tirar atenção, dentro dos estudos linguísticos e de tradução, tem que tirar uma atenção bem marginal, mas é um esporte no meu trabalho, no estudo, né? Então, nós temos que ser importante para se trazer. Então, como conclusão, como o sindicato entra nessas questões que eu estou trazendo, né? Por exemplo, como se retrapetização, tem que haver mobilizações para mudanças do leito mesmo, né? para resolver esse problema da estabilidade e a falta da instituição. E eu também, também, esse acontecimento da instituição entre o âmbito acadêmico, das pesquisas, né? O âmbito de educação nacional, de formação de professores. Eu vejo esses sindicatos, essas associações de educações de ideias, que eu tenho um papel bem importante para o conhecimento, né? que eu tenho uma solidez para essas reivindicações e para a área que eu tenho que crescer. E o meu e-mail aqui, se eu quiser me perguntar, né? Eu conheci bem, materialmente, essas questões, porque são várias questões. Então, se não der essa sugestão, se eu quiser depois me perguntar, me tenha vontade, tá? Obrigado.